Falar pra vocês, pensa no povo inteligente é baiano, o povinho do bem, viu, ó, que essa panela não gruda, né? Mudou ali naquela hora que eu falei, mas tô aqui, ó, tô mexendo, ó. Pensa no povo inteligente, ó, a gente tem os melhores cantores, os melhores artistas, as melhores pessoas, vem tudo da Bahia. Pensa no povinho que é alegre, que é feliz, e que é feliz com pouco, né, com muito não, que dinheiro facilita as coisas, facilita, mas não te proporciona algumas ocasiões, algumas vivências, alguns momentos que o dinheiro nunca vai, nunca vai pagar na vida e não te dá saúde. E voltando a falar da Bahia, né, claro, como a gente só tem dinheiro pra ir uma pessoa no 2 de julho, eu sou a única baiana de verdade aqui, eu nasci em São Félix, tá no meu registro, que eu nasci em São Félix, fui entrar no cartório de Muritiba, fui criada em Mangabeira, e o 2 de julho tá, tá chamando, e eu vou! Ah, vai. Vou, vou.